Olá pessoal, nós estamos aqui no programa Arena Montana do Juliano César, o cowboy vagabundo aqui na Rede Vida de Televisão e eu sou Dudu Ramiro, locutor de rodeio, mas hoje eu vou levar umas informações importantes pra você a respeito da nossa carne, a Montana, carne do Marfrig, que chega aí com muito sabor na sua mesa. Tô aqui com várias pessoas do segmento, da cadeia da carne, nós vamos fazer um bate-papo bem especial pra você entender como esse produto chega até a sua mesa. Tô aqui com Oswaldo Furlan, que é pecuarista e coordenador do grupo GPB, tô aqui com o Luciano Borges, que é diretor do mercado interno da Marfrig, estou aqui com o Caio Penido, pecuarista, entende muito sobre sustentabilidade e tô aqui com o meu amigo Rafael Gouveia, que é proprietário da Berga Mais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa e hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, de uma boa carne, Montana, essa carne que você aprecia com os seus amigos naquele delicioso churrasco. Oswaldo Furlan, você que é pecuarista, coordenador desse grupo GPB, o que significa esse grupo? Esse grupo veio pra unir a classe pecuária e de uma forma muito simples, muito rápida, dinâmica, através das redes sociais. Hoje nós usamos um aplicativo, que é o Telegram, onde é possível nós termos até 10 mil pecuaristas no mesmo ambiente. O grupo nada mais é do que levar os pecuaristas a informação de mercado, informações tecnológicas, informações de sanidade, enfim, é uma revista eletrônica voltada para o pecuarista. É legal saber disso e na sua concepção, você acha que melhoramento genético, a escolha de bons animais, influencia bastante aí na hora da comercialização pro pecuarista, particularmente? Aí eu vou pegar o seu gancho e vou falar como um produtor que sou. Nós usamos só animais de pura origem, animais já consagrados, com melhoramento genético, porque hoje pra você ter um animal precoce, você precisa investir em genética. Então, a genética é a base de tudo. Legal, eu tô de acordo, acompanho bastante o melhoramento genético no Brasil. E Caio, a gente percebe que, claro que não é só melhoramento genético, ele é uma ferramenta a mais pra gente poder ter um bom produto final lá. Dudu, um prazer estar aqui com vocês, ainda mais assim a cadeia reunida, né? Você tem pecuarista, você tem pessoal do frigorífico, comércio e os comunicadores, né? Eu acho que é uma parte importante também da cadeia. E todos nós somos comedores de carne, né? Então, a gente tá diretamente ligado a essa cadeia. Acho que a pecuária começou no Brasil, né? Importando o rebanho aí zebuíno da Índia. E foi usada ali no Mato Grosso, na região que eu e o Furlan estamos ali no Vale do Araguaia. Foi a forma de ocupar a região também, porque é a forma mais simples. O Brasil foi desenvolvido no rastro da boiada, né? Você não tinha estrada, você não tinha nenhuma forma de chegar de carro, de barco, de nada. Você chegava tocando a boiada mesmo. E o Brasil começou de uma forma mais rústica, né? E hoje em dia, graças à capacidade do produtor, à iniciativa, à tecnologia, a gente consegue ter hoje uma pecuária altamente competitiva, onde a genética é importante, nutrição. A gente hoje produz o boi, que o mundo quiser a gente consegue produzir no Brasil. E a sustentabilidade a gente foi uma descoberta, né? Chegou de uns 10 anos pra cá, acho que uns 15 anos pra cá, a gente começou a descobrir que era importante esse cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Luciano, todo esse entendimento novo, desse novo pecuarista que o Brasil tem agora, munido de informação, munido de bons animais, munido de uma genética forte, de sustentabilidade, como o Caio sempre frisa bastante. Diante desse cenário, quando você recebe essa mercadoria lá, o produto interno do Marfrigo, faz uma diferença na cadeia produtiva até que ela chegue lá no consumidor final? Boa tarde, Dudu. Eu trabalho no ramo há pouco mais de 20 anos. E a gente vê, nos últimos anos, a evolução como um todo. A gente está falando em tecnologia, em aplicativos, em sustentabilidade, coisas que a gente não ouvia falar no passado. Em genética. A melhora genética do rebanho brasileiro, ela é expressiva. Tanto que a gente conseguiu atingir vários mercados. Não só o interno, que o Brasil vivia, mas de, acredito que uns 15 anos, muito mais forte na exportação. Por quê? Porque realmente a gente está entregando aquilo que a gente promete. A gente está entregando expectativa. No mercado interno, não é diferente. Não é porque a gente tem o mesmo boi. Então, eu acho que o bacana é isso. A gente está conseguindo, a cada dia a mais, junto com a cadeia, trazer um produto tão bom quanto aquilo que o consumidor espera. E isso traz valor ao negócio. Acho que isso é bacana. Na hora da comercialização final desse produto lá, lá na Bergamasca, você tem entendido que o teu cliente tem essa percepção desse produto diferenciado que está chegando na mão dele? Boa tarde, Dudu. Boa tarde a todos. Eu acho que, com certeza, eu acho que eu posso dizer que o mais sortudo de todos é o consumidor. A partir do momento que a gente está aqui, eu acho que a Marfrig, promovendo esse encontro, estreitando esse relacionamento, com certeza só quem tem a ganhar é o consumidor. É a bandeja, é o produto na gôndola. Uma vez que a gente fala em genética, em sustentabilidade, que são conceitos que o consumidor hoje enxerga. Hoje a gente tem clientes que se preocupam em como está sendo feita a carne, como ela está sendo produzida, se ela está sendo produzida de maneira sustentável, com controle de ambiente, com controle genético e tantos outros controles sanitários obrigatórios. Tanto na venda, quanto no carrinho do cliente até a casa dele, tem total influência de toda essa cadeia produtiva. Está aí, pessoal. Esse foi um super bate-papo aqui no programa Arena Montana. E eu vou ali comer uma belíssima carne montana. Valeu!